que fica aqui na capital. Ele foi identificado como Josinaldo Teixeira de Moura, tá aparecendo aí a imagem da vítima. O SAMU ainda foi acionado, mas ele já estava morto. A vítima foi executada com dois disparos na cabeça e segundo a polícia militar, os moradores do local informaram que ele não tinha envolvimento com o crime. E agora a polícia civil está investigando esse caso que aconteceu ontem à noite, lá no bairro do Rangel, aqui na capital. E um homem foi preso.